Golpistas fizeram mais uma vítima no Vale do Aço. De novo? Uma moradora de Coronel Fabriciano de 70 anos. Ela levou um prejuízo de mais de 8 mil reais ao tentar fazer um empréstimo. Pra falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar aqui a Gisele Ferreira que tá chegando. Gisele, boa tarde pra você. Desculpe a redundância. Mas não é notícia repetida, né, Gisele? Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, não é notícia repetida. Infelizmente, acaba sendo uma notícia até corriqueira aqui no Vale do Aço, né? E olha só, foram mais de 8 mil e 600 reais perdidos dessa idosa de 70 anos. Ela contou à polícia que a situação, né, ela caiu neste golpe no mês de agosto. Mas só agora ela procurou a polícia. Ela disse o seguinte, que recebeu um telefonema de uma agência bancária oferecendo um empréstimo pra ela. E houve ali uma demora na transação e no momento não conseguiu dar prosseguimento no pedido de empréstimo, na tentativa de empréstimo, perdão. Dias depois, a suposta golpista telefonou pra ela e disse que estava disponível, então, o empréstimo, só que ela deveria fazer um PIX no valor de 8 mil e 600 reais. Na verdade, 8 mil e 666 reais. A idosa, além de fazer essa transação via PIX, ela também passou informações pessoais, né, identidade, CPF e também da residência, né, o comprovante de residência. Então, ela foi alertada por familiares ali, por parentes, que ela teria caído no golpe, porque, afinal de contas, o dinheiro, o pedido de empréstimo, nunca chegou pra conta dela, Nico. O caso está sendo investigado agora, viu? É, Gisele, eu tô aqui a pensar, Gisele, eu tenho que... É o compromisso meu aqui, né, o compromisso, além de protocolar, o compromisso de cidadania, né. É, eu sou um bom cidadão. A pessoa precisa acreditar, Gisele, que ninguém, quando faz empréstimo, ninguém paga a primeira parcela nesses valores, não, gente. Se você tá fazendo empréstimo, por que a gente faz empréstimo, Gisele? É porque a gente tá precisando de dinheiro, não é? Ou pra fazer um investimento, alguma coisa. Se eu tô precisando de dinheiro pra pegar o empréstimo, 70 mil com a Gisele, olha, de 8 mil, a Gisele vai falar assim, você tem que dar... É, deixa eu pegar... Ele pediu quantos mil, Jarão, lá no... 8, 600. Aí eu vou devolver um valor pra você se eu tô precisando de dinheiro. Gente, não cai nisso, não. Inclusive, Gisele, essas taxas, já até me lembrando que essas taxas bancárias que vão no empréstimo, essas taxas, elas estão embutidas lá no valor total e diluídas em cada parcela, né. É bom a gente lembrar isso. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Pode falar. É só uma observação. Eu ainda sou da moda antiga. Se eu precisasse, né, não tô fazendo juízo de valor aqui em relação a essa idosa, não, né. Mas eu, Gisele, eu ainda sou da moda antiga. Se eu precisasse fazer um empréstimo bancário de uma quantia alta, principalmente de uma quantia alta, eu ia preferir ir a uma agência bancária e conversar diretamente com o gerente. Essa sou eu, Nico. Claro, é, não é modelo antigo, não, Gisele. É modelo mais precavido mesmo, tem que ser assim. É. E eu, quando precisar de empréstimo, eu já sei onde é que eu vou. Eu vou lá na sua casa. Você tem. É. É, você tá rindo, né. Agora você riu, olha lá. É, ela riu, olha lá. Obrigada, Gisele Ferreira. Daqui a pouco ela tá de volta.